Hoje vamos falar sobre conversas de síntese do Psy3 Mas conceitos que servem para qualquer gênero da música eletrônica Uma das dificuldades que a galera mais me relata é a construção de conversas de síntese Esses elementos rítmicos nas músicas E é onde eu vejo mais a galera errando Geralmente a galera coloca muitos elementos atmosféricos A música fica sem driving, sabe? Fica sem velocidade, sem ritmo E isso mata a pista Esse insight, quem me deu uma vez foi o Darana E eu agradeço ele até hoje Porque ele falou sobre isso que faltava nas minhas músicas E eu já era um produtor experiente E ele me disse que era exatamente isso que eu precisava dar atenção nas minhas músicas É por isso que muitas vezes um feedback faz toda a diferença Uma coisa que você não está enxergando Então antes da gente falar sobre Conversas de síntese A gente precisa dar dois passos para trás Eu vou voltar dois passos atrás aqui para que este entendimento fique claro na sua cabeça Mas antes eu quero te dar dois presentes O primeiro é o meu novo ebook Mais treinamento em três vídeos Que é sobre produzir com mais velocidade e criatividade Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E o VIP Club, que é um clube onde você vai entrar de graça E vai receber todo mês um banco de samples ou presets Você vai entrar aqui e já vai baixar todos esses aqui Vários sample packs, presets banks, bancos de midi Muita coisa legal Todo mês uma coisa nova aqui para você fazer parte desse clube É gratuito, então clica no link que está abaixo do vídeo aqui Para você se inscrever e receber todo mês o seu packzão free Então vamos lá galera A primeira coisa que a gente precisa entender aqui Na construção de uma música É que existem sessões E independente do gênero Se é full on, se é prog Se é melodic techno, se é prog house A construção é mais ou menos parecida E utiliza mais ou menos os mesmos ingredientes Ora, toda música tem low end, kick bass Toda música tem bateria Toda música tem synths rítmicos Toda música tem lead Que pode ser em algumas músicas o vocal Em outras músicas um synth Em outras músicas um harp Lead é o papel do elemento protagonista Em uma determinada sessão da música Toda música vai ter atmosferas Toda música vai ter as mesmas coisas Então a maneira como a gente distribui isso ao longo do arranjo É que faz com que a sua música seja uma história Ela se transforme em uma história Este é o segredo Os elementos são os mesmos A maneira como você vai distribuir isso ao longo do arranjo É que vai fazer com que a sua música se torne uma história interessante E irresistível para o ouvinte O grande erro de muitas pessoas Muitas vezes é pegar a música E encher de atmosferas o tempo todo Não, quero um som 3D atmosférico Mas falta groove, falta velocidade, falta dinamismo Falta cadência, elementos ritmados, elementos repetitivos Muitas vezes a música tem isso Mas não tem atmosferas Então ela fica seca O grande segredo é a gente entender esta construção ao longo do arranjo Para em cada parte da nossa música A gente inserir os ingredientes que são necessários para aquela sessão Então é como se fosse uma pizza Eu vi essa reflexão esses dias em algum vídeo Que eu não sei qual que é Que ele falava sobre uma pizza Fazer a música é como fazer uma pizza Você não pode colocar muitos ingredientes ao mesmo tempo Porque vai ficar uma bagunça Tem os ingredientes certos para você colocar Para que fique aquela pizza realmente harmônica Então o que você precisa entender aqui meus chegados A música está começando Geralmente a gente vai ter elementos mais espaçados Aqui no começo da música Então por exemplo Não repare muito na qualidade da mixagem Porque não tem nada Isso aqui é um banco de samples De presets que eu estou criando Então não está muito bem trabalhado o negócio É mais a estrutura Repare mais na estrutura Olha só o que a gente tem aqui Kick Bass vermelhinho E aqui em laranja A gente tem elementos rítmicos Tudo que eu coloco em laranja São os elementos rítmicos Os stabs, os plucks Os elementos repetitivos Sequences Eu geralmente coloco em laranja Para entender que essa é a parte Que eu chamo de corpo grúvico da música Então olha a distância Que os elementos estão aqui Um do outro Olha só Começa sem nada Bastante delay Aqui E aqui uma cama A gente chama de cama É um synth que ele Dá uma textura Ele traz Um preenchimento Mas ele não é protagonista Ele fica lá no fundo Não é protagonista Poderia até ser em uma outra sessão Poderia ser esse O protagonista O lead Mas nesse caso não é O que você precisa entender Olha como eles estão Isso aqui Pergunta Resposta Pergunta Resposta Sempre estão fazendo Perguntas e respostas Neste começo da música É uma coisa muito espaçada Começa aqui Sem nada Isso aqui galera É a mesma estrutura Que eu hackeei Do Avalon E Electric Universe Que eu estou Basicamente hackeando Essa música Para criar os presets Que é assim que eu crio Presets Depois eu pego outra música E vou criando mais E assim vai E é legal que a gente Aprende muito nesse processo Aí Além desses elementos rítmicos Que aqui estão muito separados Não se preocupe com O lugar certo aqui Entenda que eles estão Muito separados Com bastante reverb Com bastante delay Neste começo de track Alguma ambientação ali Uns pads Beleza? Aqui A gente vai para uma segunda sessão Agora Aqui já entrou a bateria O sequence Esse elemento aqui Já mais de De fundo De cama Agora ele está fundo A gente tem também Alguns effects Aqui agora Olha aqui O que está roxo São atmosferas São as coisas mais Para dar profundidade Mais tensão Crashes Tudo preset do meu banco novo Que vai sair mais para frente E aqui já entrou Uma baterinha Uma baterinha Que junto com Estes elementos laranja Formam O que eu chamo Carinhosamente De corpo grúvico Corpo grúvico Só eu falo assim Se alguém falar assim Está me copiando Pode copiar Não tem problema Mas olha só Que interessante Que a música Já ganhou mais tensão Mais energia Aqui Mas não é isso Que eu quero falar Ainda O que eu quero falar Está aqui Aqui subiu Agora sim É disso que a galera Tem a maior dificuldade Rapaziada É isso aqui E no fim das contas Não é tão difícil É simples É muito simples Na verdade O que você vai fazer Para criar essa conversa De síntese Está vendo que Esse aqui chama Call Esse aqui chama Response Um pergunta O outro responde Às vezes você tem um síntese Só que ele mesmo pergunta E ele mesmo responde Mas a gente precisa Dessa historinha Desse motivo Sabe Dessa frasezinha rítmica Alguma coisa assim Que pode ser um síntese Uma batera Um síntese Um vocal Um síntese E sei lá Qualquer coisa Um latido de cachorro Mas alguma coisa Que pergunte e responde Pergunte e responde Pergunte e responde Tá Então aqui Olha só A simplicidade Eu copiei isso aqui Exatamente Da música de referência O Avalon Tá Pica Do Psy Trance Top 1 do Beatport É um offbeat Não se preocupa Com o timbre Pode ser Qualquer timbre Aqui Aqui no caso É um preset Que eu estou criando Nem terminei de criar ainda O Groove Talking É esse aqui Beleza Isso junto Com o Kick Bass Olha como fica Não fica legal? Já não fica Um negócio Para frente Assim Agora Ele tem uma respostinha Olha só É um outro aqui Não é um elemento Muito Visível Muito atraente A função dele É conversar com isso aqui Até colocaria um Um sidechain Nele Aqui Esses dois caras Eles são A cama rítmica De uma sessão Da música Agora eu vou colocar Junto com o Kick Bass Só esses dois E o Kick Bass Você tem Agora Um sidechain Uma sessão Já que está levando A galera para cima A gente ainda não tem Nessa sessão Meus camaradinhas O lead Aquele elemento Aquele arpejo Que vai fazer A galera pirar Um dropzão Isso aqui está construindo A gente está Numa fase Aqui de construção Começou Olha só A velocidade Desses elementos Isso que eu quero Que você entenda Olha a velocidade Disso aqui Já está repetitivinho Não está? Olha esse aqui De baixo Tal Agora olha aqui Como que está antes Olha como eles estão Separados Os elementos Agora como que a gente Vai fazer para esse negócio Não ficar tão repetitivo Tão enjoativo A gente vai fazer Automações Aqui Tem várias maneiras De se fazer isso Mas uma delas É fazendo Automations Vou apertar A E eu gosto De pegar um Serum Por exemplo No macro Ainda não configurei Todos os macros Nesse banco Aqui Mas eu poderia Fazer uma coisa assim Bastante Já ficou diferente Não ficou diferente Olha o movimento Agora que tem isso aqui Poderia fazer aqui Aqui no ataque Pronto Agora a gente já tem um movimento Aqui Uma coisa que E lá no fundo A gente tem aquela caminha O Sequence Agora podemos colocar Alguns chamam de Ear Candies A gente pode chamar de Outros elementos rítmicos Para completar Esse groove Por exemplo Esse plug Aqui Colocar mais reverb Olha que legal Vamos colocar mais coisa Por exemplo Eu vou pegar um Canal de áudio Aqui Eu vou no meu banco novo Que se chama Sonic Layers Que é um banco de sample Que tem só Layers Rítmicas Assim Pode ser isso aqui Vou descer Vou descer 3 semitons Para Deixar no tom Da track Ctrl Comand J Ou Ctrl J Agora eu vou colocar aqui 1 para 16 Vou colocar assim 1 só E puxar Agora eu vou fazer Um groove Para conversar Um pouco mais Com essa rapaziadinha Que já está ali Talvez Olha que legal E aí a gente pode criar Variações Desses elementos Que se repetem Não é? A gente pode criar Algumas variações Por exemplo Eu vou inserir Um canal Para ele não ficar Tão repetitivo Assim Eu poderia pegar outro Deixa eu ver Esse pack É muito legal Sonic Layers Vamos pegar aqui Ele já põe no BPM Já ajusta no BPM Esse aqui é meio atonal A gente pode dar uma reduzida Nessa Nesse sustain Colocando aqui 1 para 16 E Ou a gente pode É Deixar Só em alguns momentos Tirar essa parte aqui Por exemplo Que está tocando Esse amigão Que é conhecimento Hein galera Ó Olha o call e response Que coisa bela É aqui que faz A música ficar interessante Aí a gente pode Colocar variações Aqui Tipo No quarto Aqui Eu poderia Colocar um outro Aí a gente duplica Isso aqui Ó Temos um ritmo Novinho Ó E aí Agora que a gente Já tem o corpo Rítmico Do negócio Você percebeu O corpo Grúvico Né Ó Agora a gente pode Colocar Umas atmosferas Uns effects Uplifters Por exemplo Por exemplo Esse aqui ó Tem outros aqui Por exemplo Downlifter Esse aqui ó Esse outro aqui Não sei o que é Tensãozinha E aqui começou Outra sessão Tá Então nessa outra sessão Já vai entrar um outro elemento Aqui Você não vai ficar repetindo Isso aqui a track inteira Aqui já começa a outra conversa Tá Construir essa conversa aqui Começa a outra aqui ó Parecido ó Agora outra conversa Vamos começar tudo de novo Galera Essa coisa mais gostosa Que a gente fazer Na sua track Agora eu poderia pegar Esse sequence É Vou duplicar o canal Vou colocar o bonitão aqui Deletar esses Vou colocar uma outra cama Aqui embaixo Vou pegar o sequence É Tô criando esse banco novo aqui Vou pegar esse outro Criei dois até agora Vamos ver o que que dá Esse aqui Ó Pode ser legal Esse aqui também ó Cama Esse aqui tem só trampar Tem nem nome ainda Mesma coisa Fazer automações aqui Aí o que a gente pode fazer Pô Outro pluck Vamos colocar agora Uns plucks Esse aqui já tá Pergunta e resposta Ele por ele mesmo Né Mas de repente Poderia pegar Um outro aqui Eu vou pegar aqui No meu banco de Presets O Dimensions Que é muito legal Pra isso também Vou pegar aqui Um lead Sei lá Squelch Um squelch Ó Clássico De repente Aqui assim ó Aí a gente pode Vamos duplicar esse canal aqui Vamos pegar agora um Um FX Vamos ver Ó Assim tá bom né Ó os macros Aí a gente vê o que que fica bom No contexto Vamos ver Aí aqui poderia ter outra coisa Vou colocar pra cá Aí aqui Vou pegar outro Preset Esse poderia ser aqui Esse downlifterzão Ó Vamos duplicar aqui Aí aqui a gente põe outro Tipo aqui assim ó Um pluck Tipo aqui Tipo aqui Aê, aê! E assim a gente vai construindo as nossas conversas de síntese. E aí, numa outra parte, é que você vai chamar o principal, que é o lead. Esse aqui, por exemplo, é uma coisa que pode começar no break e continuar na segunda parte da track. É o elemento principal isso aqui, tá ligado? Essa é a estrela, ó. Esse é também do Dimensions, muito foda esse dono. Ou ele pode começar antes e cair pro break. Tá entrando devagar, ó. Pode ser o break, ó. Ó, ó o break. Impede, imagina impede. Ah, e logo mais vai ter um curso de full-on no PM Academy. Se você quiser aprender mais, já tem bastante coisa de Psytrance lá. Mas logo eu vou criar um curso específico dessa linha aqui pra colocar lá. Vai ser muito massa. Já tem um estilo Ace Ventura, uma Masterclass estilo Ace Ventura. Agora vou querer colocar uma de full-on também. Mas é isso, galera. Espero ter clareado algumas ideias aí pra vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.